o meus amigos gravando mais um vídeo de aventura na floresta para mostrar para que custa esse tipo de aventura vocês podem ver que estou com todos os meus equipamentos aqui na beira do olho da água vocês podem ver lá embaixo onde estou apontando com o dedo lá é onde os animais descem um recadinho para quem é do contra aí meus amigos dessa atividade aqui é antes que você faça o comentário assiste até o final para você entender direitinho viu meu amigo quero também é mostrar que meus equipamentos aqui para vocês é as traias que eu gosto de andar pelo mato aí né então vocês podem ver essa minha lanterna é uma lanterna antiga sabe ela tem tem acho que tem uns 10 anos que eu tenho essa lanterna aqui e ainda hoje funciona perfeitamente é uma lanterna muito boa viu galera tem a minha faca aqui também né foi criada por mim mesmo não sei se já está adquirindo uma faca dessa daí é eu eu sou cuteleiro eu faço eu tenho uma pronta entrega no momento viu essa é a minha carabinazinha meu riflezinho 22 né na verdade esse é um 122 lr viu galera ação comprou ferrolho é com a luneta bem bacana também essa luneta comprei é separada eu é a luneta boa não dá para gente ver o foco pela câmera mas ela é muito boa é vejo o que ele tem aqui o ferrolho aqui do lado tem a chave de trava também viu galera é o meu brinquedo sempre onde eu tô nas minhas aventuras aí gravando meus vídeos sempre tô com ele até porque no mato a gente não deve andar desarmado viu galera mas eu ando armado no mato mas procuro sempre andar da maneira mais correta possível não tá agredindo aí a natureza não tá fazendo coisa é para me envergonhar depois entendeu galera dá uma olhada na paisagem aí galera galera pra quem não sabe vocês não faz idéia o tanto que é bom é é gratificante a gente ficar num local desse à vontade é no mar dá uma olhada ali por em redor onde eu tô no lugar fresco lugar frio apesar do tempo tá quente mas veja o conforto que ela entendeu escondido aqui dentro do olho do apidoba galera como se fosse uma tocaia natural dá uma olhada lá embaixo pra vocês verem aí o chão tá lá embaixo aí uns acho que uns 5 6 metros de altura aí ó a bem aqui é por a janela onde eu vou mostrar pra vocês aí como que ela é onde a câmera tá focando lá viu é porque eu não tô só com essa câmera que o celular tem uma câmera também focando lá que eu vou mostrar as imagens pra vocês aí viu galera aí meus amigos daí é a imagem da câmera vocês podem ver que está uma imagem fixa sem tremer a imagem não tem uma qualidade muito boa até porque já tá quase noite né fecha aí com a outra imagem filmado pelo celular tá quase noite vocês podem ver focando no do chão a gente não vê quase nada viu a câmera ver porque é visão noturna e vou deixar a câmera aí né daqui a pouquinho vou descer e deixa a câmera filmando e quando é de manhã vão pegar a câmera que é pra ver o que foi que andou aí beleza galera e vou estar mostrando as imagens pra vocês do que andou aí à noite enquanto a câmera tá aí beleza como eu já mostrei pra vocês e esse é o primeiro vídeo que a câmera depois pegou depois que eu saí de lá da espera galera vou voltar o vídeo bem aqui galera que eu não sei se vocês perceberam mas randou um animal aí para acionar a câmera dá uma olhada só ó isso é uma raposa é um guaxinim não deu pra ver direito mas foi só o que andou à noite na verdade andou alguns gado à noite mas eu não quis mostrar para vocês vou mostrar o que andou de dia depois de amanhecer vamos lá galera veja quem acionou a câmera e tirou a primeira foto aí ó agora veja a segunda foto continua no mesmo lugar vamos para a terceira foto na terceira foto tinha dado apenas um passo meus amigos desculpa está cortando o vídeo de vocês aí mas eu não podia deixar de avisar para vocês que você pode se transformar num coteleiro profissional com o curso a jornada do coteleiro iniciante viu meus amigos esse curso foi criado por mim onde lá eu ensino a você todas as minhas técnicas de uma maneira mais simples e fácil possível para que você esteja ingressando aí essa arte incrível que é a arte da cutelaria viu nesse curso meus amigos vocês vai estar aprendendo desde uma faca simples até uma das mais sofisticadas ou seja do básico ao avançado sem falar que eu você vai aprender minhas técnicas antiga e também as mais atualizadas beleza só para vocês entenderem deixa eu explicar bem direitinho viu meus amigos então lá eu ensino você a escolher o material adequado ensino você criar o projeto das suas lâmina nas minhas peças eu trabalho com improviso mas no curso eu ensino a você tanto improvisar como você projetar para você quando trabalhar já tá sabendo aí o formato da peça que você deseja beleza tem mais meus amigos você não vai só aprender a fazer sua saco você também vai aprender fazer as bainha você vai aprender vender suas lâminas vai aprender calcular o preço vai aprender embalar vai aprender técnica de negociação tudo isso vocês vai aprender nesse curso viu galera e o melhor de tudo não é isso é o preço sempre tá numa promoção especialmente agora que eu planejo fazer alguma alteração por isso não perda de uma passadinha lá e mais uma vez eu peço desculpa por ter tomado seu tempo e vamos continuar no nosso vídeo agora vamos para o vídeo já tá bebendo eu galera para quem não sabe é uma onça vermelha eu galera bicha linda bebendo aí coisa mais linda do mundo é muito bonita galera essa câmera vem aqui ela tira três fotos e depois que vai fazer um vídeo de alguns segundos aí pula para frente de novo tira mais três fotos mas para tirar as fotos algo tem que passar na frente dela e acionar o sensor entendeu no caso vocês podem ver que a câmera está a onça está se mexendo de vez em quando nas fotos e depois pula para o vídeo veja agora o último vídeo é agora ela vai embora a bebê vai embora beleza e o vídeo é esse meus amigos vocês gostaram dá aquele joinha que eu postar no seu canal se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo no canal beleza forte abraço e até o próximo foi